Salve, salve rapaziada, eu sou Ediland Soares e você está no canal Vigilante QAP. E aí, como entrar para a escolta armada? Fique ligado, o papo QAP já vai começar. Salve, salve rapaziada, eu sou Ediland Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp. Lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada. 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. Bem, hoje eu vou estar respondendo mais uma pergunta aqui e hoje a pergunta é de Genival Pinto de Souza. Ediland, quero ir para a Escolta Armada. Como devo fazer? Bem, para você entrar na Escolta Armada existem algumas coisas importantes que você precisa ter. Primeiro, curso básico de vigilante. Após fazer o curso básico de vigilante, você vai ter que fazer o curso de extensão em escolta armada. Beleza? Primeiro você faz o curso básico de vigilante, depois você faz o curso de extensão em escolta armada. Isso vai te possibilitar a trabalhar com escolta armada. Feito esses dois cursos aí, aí você já vai preparar o seu currículo e vai disputar uma vaga de emprego na área de escolta armada. Você vai estar habilitado para poder trabalhar, disputar essa vaga aí e trabalhar na escolta armada. O grande problema é que hoje a concorrência é muito grande. A gente sabe que o mercado de segurança privada atrai muitas pessoas, até mesmo de outras áreas, visando o quê? Tempo, salário. Tem gente que ganha menos que vigilante. O cara que é vigilante às vezes está pensando assim, salário, salário de vigilante não é bom? Cara, uma vez eu estava no supermercado e eu vi um cara falando com a moça que trabalha com ele, ele falou assim, já avisei para minha mulher que você está de olho na bocada dela. Cara, às vezes aquilo que está ruim para você, porque você tem, tem gente de olho na sua situação, tá? Tem gente de olho nessa vaga aí que hoje você certamente está dizendo que ganha pouco, não estou falando que você ganha, que vigilante ganha muito, mas tem gente que ganha menos. Tem gente que ganha menos que está de olho nessa vaga de vigilante. Então por isso que essa área de segurança privada atrai muita gente de outras áreas visando salário, por eles ganharem menos tempo, naquela ilusão de que vai trabalhar 12 por 36 ou vai viajar o mundo aí no carro de escolta armada. E por isso que eu falo que tem muitas pessoas perdidas na área de segurança privada, eu posso falar isso com muita autoridade, porque eu trabalhei como supervisor durante muito tempo. e tem muita gente no mercado, muita gente ruim de serviço, tá? Então, essas pessoas perdidas acabam entrando e saindo, entrando e saindo, até que você, né, que sente que você nasceu para isso, que você, sempre que ser vigilante, etc., consiga entrar na área de segurança privada. Bem, como eu disse, a concorrência é muito grande, mas existe alguns caminhos que podem fazer você chegar mais rápido, né, furar a fila e chegar mais rápido à sua vaga de emprego na Escolta Armada. Uma delas é você apresentar para o mercado um diferencial, né, outro dia eu apresentei aqui o curso Plantonista de Escolta Armada. Sim, Plantonista de Escolta Armada é um curso inédito em todo o Brasil. Hoje esse curso não está disponível, tá, porque ele abre vagas, eu abri vagas para ele e falei, quem entrar nessa turma aqui, eu não vou abrir vagas tão cedo para que você possa ter o mínimo de concorrente possível para que meus alunos possigam entrar no mercado de trabalho. Então, a gente tem um curso Plantonista de Escolta Armada, um grande diferencial. Aí você, mas por que esse curso Plantonista de Escolta Armada é um grande diferencial? E por que eu estou falando dele se ele nem está disponível? Eu estou te falando que você tem que fazer algumas coisas para chamar a atenção. não dá para você chegar lá, 10 currículos todos iguais. Fica até difícil para o cara que está selecionando ali para aquela vaga escolher alguém, mas quando você coloca uma coisa a mais no currículo, né, você tem uma especialização a mais dentro ali da Escolta Armada, ficou fácil para ele escolher. Eu tenho 10 currículos onde todo mundo tem o curso de Vigilante e Extensão Escolta Armada, eu tenho o 11º aqui que tem o curso de Plantonista de Escolta Armada. Poxa, eu preciso de Plantonista de Escolta Armada. Meus Plantonistas podem precisar tirar férias. Se eu precisar substituir por qualquer motivo, eu tenho esse cara aqui que já tem essa especialização. Então, é uma forma de você furar a fila, né, passar na frente e conseguir ter mais chances de entrar no mercado de trabalho. Beleza? Olha, hoje o curso Plantonista de Escolta Armada não está disponível para inscrição, mas eu vou estar brevemente abrindo novas turmas para o curso Plantonista de Escolta Armada. Vai ser no mesmo sistema, vai abrir turma, vai ser uma semana de inscrição. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, vai ficar de fora e vai entrar numa próxima oportunidade. O que eu posso fazer para você hoje é que você clique no link que está na descrição do curso Plantonista de Escolta Armada e se cadastre lá para você receber o e-mail assim que estiver disponível, beleza? Porque eu não coloco no site do Instituto de Segurança Privada. Você pode entrar lá no site do Instituto de Segurança Privada. Não tem disponível o curso Plantonista de Escolta Armada ali para você poder se inscrever e fazer o curso a hora que você quiser. Não tem, tá? Você vai receber por e-mail a notificação. Então, será para pessoas que estão interessadas em fazer o curso Plantonista de Escolta Armada porque eu vou mandar o e-mail avisando, porque a fila é grande, já tem muita gente aguardando. Então, eu mando e-mail para essas pessoas e falo, ó, está aberta as inscrições para o curso Plantonista de Escolta Armada, nova turma, está liberado para você se inscrever. Se você tiver inscrito, tiver interesse, se inscreva aqui. Também não tenho interesse de sair divulgando a ESMO aí, as vagas. Não fico anunciando, colocando lá no nosso site, porque é para quem realmente tem o interesse de participar desse treinamento. E antes de começar o treinamento, eu já vou divulgando vídeos sobre o curso Plantonista de Escolta Armada para você ir acompanhando. O link está aqui na descrição, caso você tenha interesse, você entre lá para fazer o seu cadastro para receber por e-mail a informação que vai estar disponível. Caso você queira fazer outros cursos também na área de segurança privada, também está aí abaixo o link do institutossegurançaprivada.com.br. Beleza? Clique lá que tem excelentes cursos na área de segurança privada. Bem, galera, espero que eu tenha respondido a sua pergunta aí. Se você tem alguma pergunta e quer ver ela sendo respondida aqui no nosso canal, comente aqui embaixo. Também não deixe de comentar aqui. Coloque aí a sua opinião. O que você achou? O que você acha? O que você queria que eu falasse aqui do nosso canal? Canal Vigilante Queapê, o maior canal de segurança privada do mundo. Não deixe de se inscrever, se inscreva aqui no nosso canal, marque ali, clique no sininho para você receber as notificações, copie o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais, compartilhe no WhatsApp. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Música 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 Música